Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor DJ Dart tá no toque, investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim DJ Dart tá no toque, investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz DJ Dart tá no toque, investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor DJ Dart tá no toque, investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim DJ Dart tá no toque, investe em mim